Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como adicionar o mercado pago para pagamentos no Google Play. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar como você está configurando o mercado pago para afetuar pagamentos de aplicativos dentro da loja de apps do Google, o Google Play Store. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a atualizar aqui com o Otávio Lopes, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, compartilhe também o vídeo para os seus amigos se atualizando conosco e depois segue o perfil do TechWord para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como adicionar o mercado pago como forma de pagamentos no Google Play? Caso você não acesse sua conta do mercado pago já há algum período, aconselhamos que você acesse sua conta para confirmar sua identidade perante a plataforma antes de configurar sua conta na Play Store. Depois acesse a sua conta da Play Store e clique no seu avatar, que é a sua foto de perfil no canto superior direito. Clique em pagamentos e assinatura. Agora clique em formas de pagamentos. Você precisa clicar em adicionar mercado pago. Agora clique em continuar na tela abaixo. Agora você precisa estar acessando a sua conta do mercado pago com o seu e-mail, a sua senha. Então é só confirmar perante a plataforma que você deseja utilizar o mercado pago como opção de pagamento na Play Store. Pronto, agora que você sabe como adicionar o mercado pago como uma forma de pagamento no Google Play, é só você configurar o seu cartão, a sua conta do mercado pago dentro da sua loja para você efetuar os pagamentos dos apps que você deseja na Play Store. Essa foi mais uma edição do TechWord, agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e depois compartilha para os seus amigos para eles também se atualizaram conosco. Não esquece de seguir nosso perfil, segue o perfil do TechWord para você começar a receber nossos vídeos nas redes sociais e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord e a tecnologia está aqui. TechWord e a tecnologia está aqui. TechWord e a tecnologia está aqui.